Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula em que nós vamos criar um servidor web dos nossos dados que nós criamos. Então, aqui na tela eu tenho o meu modelo de diagrama que nós fizemos e aqui também eu já tenho lá a nossa biblioteca que estava localmente funcionando. Bom, a partir daqui a gente precisa construir algumas coisas a mais, diferentes. Para isso, eu vou botar meu navegador, aqui tem a página do JSON Server, que já já a gente vai precisar também, e vou digitar lá, portal.azure.com. Aqui ele vai pedir para a gente se conectar, eu vou usar a conta do Matheus, que é um ex-aluno nosso que cedeu para que a gente pudesse utilizar. Então, eu vou acessar essa conta aqui. Acessando essa conta, pessoal, é importante que vocês verifiquem aqui em assinatura se esse Azure para estudante está habilitado. É necessário que ele esteja habilitado. Se ele não estiver habilitado, ele vai pedir nesse momento aqui, a hora que a gente apertar para criar um novo serviço de aplicativo, ele vai pedir para que a gente entre com cartão de crédito. E é justamente isso que a gente não quer. Então, eu vou aqui entrar em serviços de aplicativos. Ele vai aparecer, eu tenho só um aqui funcionando. Vamos apertar em mais. Aqui, vamos observar que ele está processando aqui em cima. É aguardar, tá? Não tem. Então, nós vamos utilizar o serviço de Azure para estudantes. Grupo de recursos, eu vou colocar YouTube. Poderia colocar escola, ETEC, qualquer coisa. Vamos colocar ETEC. Ok. Nome da nossa instância. Eu vou colocar aqui, pessoal, Biblioteca DB. Perceba que dentro do Azure, tem que ser um nome único. Ele não pode ser um nome que já existe. Então, você poderia, Biblioteca DB, Biblioteca-DB. Perceba que está tudo aberto. Você poderia utilizar a Biblioteca Backend. Você poderia utilizar aqui tudo. Desde que aqui fique verde, está tudo bem. Eu vou usar só aqui o nosso Biblioteca DB. Sem espaço, sem nada. Eu quero usar um código. Eu vou usar... Aqui eu vou usar o Node. Posso usar o LTS, mas eu quero usar em Windows. Aguardo um pouquinho. Aqui eu vou procurar. Vou escrever Brasil. Não precisa escrever Brasil, porque é com Z. Ou com S direto. Eu quero o Sul. Aqui eu vou usar a plataforma gratuita que eu tenho. Sem problema nenhum. Ele tem 1 GB. Se por um acaso... Se por um acaso... Tiver algum erro aqui, pessoal... Por falta de memória, alguma coisa, a gente pode redimensionar isso. Mas, em suma, vamos deixar só isso aqui mesmo. Tá bom? Então, vamos revisar e criar. Criar. Perceba que é muito simples para a gente fazer isso. Não tem muito o que revisar. Verificar se é isso mesmo que está de acordo com o que você quer criar. E aqui nós vamos aguardar. Esse processo leva um tempinho, tá pessoal? Eu vou pausar e quando ele estiver concluído, eu volto. Tá bom? Durante o processo, ele vai mostrando algumas coisas para vocês. Tudo bem. É isso mesmo. Tá? E vamos aguardar mais um pouco. Terminou a implantação. Tá vendo aqui? Ó. Implantação bem sucedida. Ir para o recurso. Então, essa aqui é a nossa máquina, pessoal. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba para mim. E aqui ele vai mostrar algumas coisas de implantação. Coisa e tal para nós. Só para mostrar que essa máquina já está funcionando. Tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui por enquanto. Tá? E vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code, pessoal, eu vou procurar uma biblioteca que eu vou só digitar Azure. E aí ele já vai aparecer. Azure App aqui. Então, eu vou instalar esse plugin. Tá? Então, beleza. A hora que eu instalar esse plugin, pessoal, se ele não aparecer o ícone aqui embaixo, direito, Azure. Tá? Aí a gente vai assinar o nosso Azure aqui. Entrar, na verdade. Tá? Eu vou escolher a conta do nosso aluno, Matheus. E talvez para vocês, você vai colocar a sua conta, seu login e sua senha. Tá? No nosso caso aqui, não precisou, porque eu já estava conectado. Então, eu posso fechar. E quando eu voltar aqui no meu Visual Studio, eu já voltei lá vendo, ó, Azure para estudantes, que são as nossas assinaturas. Já vai aparecer a nossa máquina aqui, DB. Perfeitamente, era isso que eu queria. Posso fechar essa aba aqui do extension, dando tranquilidade. E aqui, pessoal, eu vou voltar para o meu explorador. Dentro aqui, eu vou em terminal, novo terminal. E aqui nós vamos fazer algumas instalações que eu preciso, tá? Então, eu vou npm init para inicializar um novo projeto, porque é necessário. Nome dele, back-end, versão 1, descrição, implantação, vou corrigir aqui, back-end, e w2. Entrada, essa aqui vai ser server.js, é necessário mudar. Comando de teste não tem problema, git repositório por enquanto não tem. E aqui, keywords, nós vamos colocar implantação, back-end, banco de dados, programação, web2, IPW. IPW aqui, pessoal. Author, Graziani, Zanfolim, que é o meu nome, vocês vão colocar o nome de vocês. A licença é MIT, tá? Eu, essas configurações estão corretas, então é só dar um outro enter, tá bom? Na sequência aqui, a gente vai fazer npm install. Esse npm install, a gente vai ter o json server menos menos save menos dev. Porque eu preciso fazer as implantações aqui também, tá? Dentro do meu projeto. Você percebe que depois que eu executei o npm init, ele gerou esse arquivo aqui para nós. É importante isso aqui também, tá bom? Então agora ele está baixando umas bibliotecas da internet para nós, que é importante também. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou procurar esse arquivo package.json aqui, e vou criar aqui um novo script. .start Esse aqui, a máquina virtual vai usar esse aqui, tá bom? Então a gente precisa desse aqui, node server.js Muito bem, posso fechar isso aqui, salvou, salvou, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui também, pessoal, um arquivo que eu vou chamar ele de server.js Eu não tenho esse arquivo, eu vou pegar ele. Então, para pegar ele, eu venho até aqui meu github e vou descendo aqui, ó. E vou procurar ele. Logo aqui, ó, tá vendo? Esse é o comando, então ele está executando um exemplo simples. É que no caso aqui, eu já tinha feito isso aqui anteriormente, mas vocês podem seguir esse roteirozinho aqui, sem problema nenhum, tá bom? Então, estou dentro do arquivo server.js E aqui, pessoal, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso mudar a porta. Então, const porta, ele é igual a process.env.port Ou eu uso a porta 3.000, tá? E aqui, no lugar desse 3.000 aqui, ó, eu vou usar um port, tá bom? Ctrl S para salvar tudo. Muito bem. Então, aqui, pessoal, vamos testar? Eu vou simplesmente executar npm start. Esse npm start, ele vai abrir essa pasta, esse arquivo package, e vai procurar esse aqui e vai executar esse comando aqui, tá bom? Então, executar esse comando aqui direto ou executar o npm start vai dar na mesma. Mas, na hora da máquina virtual, o que vai valer mesmo é esse pn e npm start, tá? E dou um enter. Tá lá, ele está executando, o JSON server está executando. Para fazer isso, vamos executar aqui, vamos abrir aqui o nosso insomnium. Eu vou achar aqui uma biblioteca, listagem geral de bibliotecas, faço um send, tá lá. Então, está funcionando localmente o meu servidor, certo? Posso minimizar isso aqui. Como uma segurança aqui, pessoal, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar ele de public.html, tá? E dentro desse public, nós vamos criar html, coisa simples, tá? Heed, title, não preciso nem fazer assim. Recursos de back-end. Eu vou até copiar isso aqui, porque nós vamos replicar ele aqui, ó. Certo? Esse aqui é o primeiro arquivo que vai nos ajudar a trabalhar, tá? Então, eu fiz o public, mexi no package.json para colocar o node.server.js, tá certo também. Mexi no meu server para a gente poder testar. Eu já vi que está funcionando também. Está vendo a consulta que a gente fez? Ele já retornou aqui também. Retornou status 200 como ok. Muito bem. Posso fechar isso aqui. Esse cara aqui não mudou em nada. Se a gente vir aqui no nosso Azure, agora eu posso fazer o deploy do nosso servidor. Então, eu clico nesse botão. Eu vou usar o back-end, que é a pasta atual. Eu vou jogar ele para dentro de biblioteca DB, que foi aquela máquina que eu acabei de criar. Ele vai falar, olha, os arquivos vão ser substituídos. Beleza, pode substituir. Então, sim, eu quero fazer esse deploy. Então, aguardar fazer o deploy, pessoal. Então, ele está subindo agora para a nuvem da Microsoft, o nosso servidor. Assim que ele concluir, eu volto aqui com vocês, tá bom? Ele concluiu o deploy da máquina. E se eu clicar aqui em Browse Website, abrir sim. Então, ele vai falar, olha, você não tem direito de abrir esse aqui. Tudo bem, é porque ainda tem um erro, tá? Barra public.html. Esse public foi aquele arquivo que a gente criou, tá vendo? Então, quer dizer, ele já subiu o deploy para a nossa máquina, mas está faltando algumas coisas ainda, tá? Ah, então, o que nós vamos continuar? Nós vamos continuar a partir daqui. Aqui nesse endereço, pessoal, antes do portal Azure, nós vamos fazer o seguinte. SCM ponto. E aí, aqui, a gente vai tirar esse endereço daqui, e aqui eu vou colocar assim, ó. Dev barra W W put barra, tá? Ele vai entrar numa pasta de controle do nosso Azure, tá? Ele vai fazer algumas autenticações. Beleza, pessoal, abriu lá. Então, para isso, eu vou vir até o nosso console. Esse é o console. E aqui a gente vai executar o comando de instalação. npm install json-server. E aí, aqui a gente menos menos save, menos dev. Instalar essa biblioteca aqui, pessoal. E aí, a gente aguarda um pouquinho, tá? Também, ele vai fazer uma instalação. Aqui, ó, eu estou dentro da máquina virtual que eu criei da Microsoft, tá? Eu não estou aqui dentro, pessoal, utilizando a minha máquina local. Isso aqui tudo já é máquina, tudo remoto, tá? Então, nada do que você está fazendo aqui está acontecendo na sua máquina, tá bom? Então, aqui, o que nós temos? Eu executei, então, vamos apertar run aqui, ó, run, na verdade, que é para executar a máquina, tá? Ele vai aqui fazer algumas configurações na máquina que ele vai precisar, novamente. E está aqui nosso json-server, tá? Ele está funcionando, tá? Ele está rodando, tá? Como que eu vou fazer esse teste lá? Bem simples, pessoal. Primeiro, se eu digitasse aqui, viesse aqui, por exemplo, barra bibliotecas, está aqui as minhas bibliotecas. Só que a gente precisa aprender a trabalhar com quem? Com o nosso Insomnia, tá? Então, para isso, pessoal, eu vou vir até aqui. Lembra que nós criamos duas pastinhas aqui, ó, uma local e uma remoto? Então, eu vou fazer aqui, gerenciar ambiente, tá? No remoto, eu vou pegar o endereço e fazer o quê? Eu venho aqui e pego esse endereço aqui, ó. Copiei ele, vamos lá no nosso Insomnia e vou colá-lo aqui. A porta, mesma coisa, 3.000, pessoal. Salvou, done aqui embaixo, tá bom? Então, quando eu troco aqui para o remoto, bibliotecas, listagem geral, a tendência é o quê? Que, como se trata de uma variável dentro do Insomnia, ele já alterou o endereço aqui. E a gente aperta send, tá? E ele vai aqui. Ele deu um erro de que ele não encontrou, tá? Mas ele está rodando. Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos ver. Eu pego esse endereço aqui, ó. Copio. Vem até meu Insomnia. Eu vou criar uma nova request. Qual o nome dela? Test, tá? Do tipo get, eu venho aqui e colo. E faço um send. Olha lá, pessoal. Essa minha resposta é a resposta do servidor, tá? Não é resposta do local, tá bom? Tem outras maneiras que a gente pode fazer isso aqui também, tá bom? Bom, mas vamos lá. Voltando aqui para a minha máquina virtual. Aí eu posso fechar esse cara aqui. Esse cara aqui eu estou vendo que ele já deu certo também, tá? Posso fechar ele. É, vamos fechar porque na verdade a gente vai fazer outras coisas. Esse aqui pode fechar também. Só para a gente ter uma garantia, pessoal, eu vou reiniciar essa minha máquina aqui. Tá? Ele vai falar reiniciar sim. E aí aqui agora aguardar, tá? Reiniciar. Muito bem. Aparentemente ele foi bem rápido nessa reinicialização, tá? Para você tirar dúvida se está executando ou não, vamos aqui no nosso teste. Biblioteca send. Ó, ainda ele não recuperou, tá vendo? Vamos lá voltar a ver. Vamos fazer outro teste lá com insomnia. Pronto, agora ele voltou, tá vendo? Ele voltou aqui. Esse aqui não está ainda com as nossas variáveis. Vamos testar aqui com as nossas variáveis. Vamos lá. Remoto. Gerenciar. Gerenciar. Vamos tirar esse cara daqui. Vou colocar 80. Vamos ver se ele vai responder com 80 certinho. Também não. Deixa eu fazer uns testes aqui, pessoal. Vamos ser mais inteligentes nesse processo, pessoal, tá? O que nós vamos fazer aqui no nosso ambiente? Deixa eu só fazer isso aqui. O endereço, eu vou tirar esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Vamos tirar essa aspas. Eu acredito que a questão estava nessa barra, tá? Só fazer um negócio aqui. Porque, na verdade, ele estava dando duas barras lá. Vamos voltar aqui. Vem aqui, deixa eu ver local. Eu acredito que era isso mesmo. Então, vamos lá. Fechou? Vamos testar. Vamos testar. É o servidor como se o servidor não estivesse rodando. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos ver se ele está funcionando. Ele está funcionando. Tá? Mas se a gente vir aqui, ó. Vamos simplificar o processo. Deixa eu vir aqui. E pode ser que tenha alguma coisa de errado digitado. Então, a gente copia. Vem aqui. Vamos gerenciar o processo. A gente cola aqui. Faz um done aqui. Beleza. E aí, pessoal. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou editar aqui também o nosso ambiente local. E daí, eu vou fazer direto isso aqui, ó. Dois pontos. Três mil. Sem a necessidade de usar essa variável porta aqui. Aí, eu vou excluir esse porta. E daí, eu tenho sempre o endereço raiz. Pessoal, vamos confirmar? Então, remoto. Vamos tirar esse cara daqui. Tira a vírgula. Local. Isso. Tá certo. Salvou. Aí, aqui, a gente precisa fazer as nossas alterações, né? Eu tenho que apagar essa variável porta que eu não estou utilizando. Então, a mesma coisa vai funcionar. Pra cá. Uma vez que eu não tenho mais porta. Porque a gente precisa testar, certo? Então, eu vou fazer teste send. Então, ó. Eu estou aqui no remoto. Eu mandei... O que eu mandei aqui? Nossa, eu cadastrei uma biblioteca. Vamos fazer listagem geral. Olha lá, ó. Eu acabei de cadastrar. Vamos aproveitar que a gente cadastrou, tá? Então, eu cadastrei aqui, ó. Biblioteca 3, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Se eu trocar aqui para o local, e aí eu dou um send nesse cara aqui, tá vendo? Não tem. Então, quando eu mudo aqui de local, a configuração do nosso ambiente local e servidor, é justamente por causa disso. Pra nos dar... Então, eu posso rodar os meus testes localmente, tá? E depois eu subo eles lá pro meu servidor. Então, se eu vir aqui, ó, e fazer essa mesma coisa aqui, eu quero um ambiente remoto, eu tô listando as minhas bibliotecas, eu faço um send, tá lá, ó. Tá bom? E aí, eu quero excluir essa biblioteca 3, tá? Porque eu cadastrei errado, eu quero excluir. Eu venho aqui, né, delete, e vou fazer um send, tá? Foi lá. Se eu fizer listagem geral de novo, ó lá, não tem. Então, se eu tiver no remoto ou no local, perceba que agora eles estão iguais de novo, tá bom? Tá? Então, pessoal, era essa a informação que a gente tinha. Antes de encerrar novamente, né, parece até aqui, hein. Todas as vezes que vocês estiverem utilizando a máquina, que você não estiver utilizando, você vai entrar no seu portal Azure e vai parar a máquina. Por quê, pessoal? Porque oferece perigo, oferece perigo pra um monte de coisa. Você pode perder sua conta quando você deixa a sua máquina em perigo assim, tá? Então, todas as vezes que você for utilizar, agora você vai entrar na página inicial, serviços de aplicativos, vai aparecer sua máquina, você clica em cima da sua máquina e você aperta iniciar. Terminou de usar, é que aqui ele não vai, não tá escrito agora. Terminou de usar, você vai apertar parar igual eu fiz, tá? Você vai apertar parar, por quê? Porque, na verdade, não te interessa deixar essa máquina rodando. Então, colocou pra rodar, beleza, funcionou. Tirou, parou de usar, acabou seu exercício, não vai, vai fazer outra coisa, não importa. Aí você para. Inicia quando você começar o trabalho de desenvolvimento e para quando você termina o seu trabalho de desenvolvimento, tá bom? Então, eu acredito que era isso. Esse era o processo. Nós estamos com 21 minutos, tá bom? Então, até a próxima aula. Nos vemos em breve, mas já funcionando esse servidor de vocês. Até mais.